Olá a todos, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o potencial produtivo dos suínos e como a gente explorar esse potencial através da escolha dos reprodutores. Nós já observamos nas aulas anteriores que a suinocultura está avançando muito, né? Então se nós observarmos alguns aspectos como conversão alimentar, o tempo para atingir o peso de abate e a espessura do torcinho, nós vamos observar essa evolução. Então o que eu gastava de ração para fazer um quilo de carne vem baixando. Então se na década de 70 eu gastava 3,5 quilos de ração nos anos 2000 já baixou para 3, em 2010 para 2,5 e nós já temos algumas marcas trabalhando aí na faixa de 2,3, 2,2 quilogramas de ração e quando se utiliza alguns cruzamentos até um pouco menos para fazer um quilo de carne suína. O tempo para chegar no peso de abate também vem baixando, isso por conta da evolução genética. E como o mercado pediu também um melhoramento genético de uma carne menos gorda, uma carne mais magra, mais proporção de carne magra na carcaça, você vem diminuindo a espessura do torcinho na carcaça, que é o maior indicador de gordura de banha na carne suína. Essa evolução vem passando através do melhoramento genético, começou na década de 50 com a importação das raças melhoradas, sendo que as primeiras foram a Duroc, Hampshire e Berkshire. Na década de 90 isso se intensificou, introduziu-se outras raças como a Landracea, a Lajoite, e houve esse melhoramento genético visando o aumento dos índices reprodutivos, sendo que o principal foco foi tentar aumentar o tamanho da leite gada, que o produto na suinocultura principal é a carne, e a carne é multiplicada quando eu multiplico o número de leitões. E fez-se então a introdução de alguma genética para aumentar esse número de leitões, principalmente com a introdução daquelas raças chinesas, que são hiperprolíferas. Isso teve realmente um aumento no número de leitões por parto, mas isso também em consequência trouxe uma maior mortalidade do parto até a desmama. A gente observa aqui como os nascidos totais vêm aumentando, você tem conseguido mais leitões nascidos vivos, mais leitões nascidos no total, essa evolução, mas aí chegou num ponto que você vinha melhorando, e os desmamados você não conseguiu mais melhorar, justamente porque nós temos a limitação do número de tetos por porca e nós temos a limitação do tamanho do espaço do útero. Então esses leitões nascem muito pequenos, eu tenho mais leitões competindo pelo espaço, eles nascem muito pequenos e leitões menores têm menor viabilidade de sobrevivência. Então nós temos que observar alguns aspectos fisiológicos sobre a reprodução das fêmeas suínas, das porcas, para a gente compreender como a gente vai poder mexer. Tem coisa que a gente consegue mexer, tem coisa que é fixa, não tem como a gente alterar. Então a duração do ciclo astral varia de 20 a 21 dias, temos algumas variações individuais, que vai ser um pouco mais largo esse espaço, de 17 até 22, 23 dias. A maturidade sexual da porca começa entre 5 e 6 meses, a idade, a primeira cobertura entre 6 e 7 meses. A duração do ciclo astral é entre 3 e 4 dias, sendo que porcas mais velhas têm esse espaço um pouco mais largo e porcas mais jovens utilizam esse espaço um pouco mais curto. O período para você aproveitar essa cobertura, o momento ideal da cobertura é entre 48 e 56 horas. Uma porca libera por ciclo entre 15 e 25 óvulos, enquanto uma vaca libera 2, 3 óvulos, uma porca libera entre 15 e 25. A gestação é de 114 dias, para ficar fácil de vocês lembrarem, são 3 meses, 3 semanas e 3 dias. Uma vez um produtor me falou que também tem 3 horas envolvidas no tempo de gestação da porca. Após o parto, a porca vai dar outro cio fértil entre 3 e 10 dias, sendo que esse espaço mais curto é o ideal, porque você passa menos dias com essa porca vazia. O trabalho da porca é gerar leitões, então ela tem que estar ou gestante ou em lactação. Então porcas muito boas, elas conseguem dar cio com 2, 3 dias, até 5 dias. Você tem que estar selecionando essas fêmeas com o intervalo cio de esmame mais curto. E o pico reprodutivo da porca vai depender isso da linhagem, tem porca que vai caindo esse pico, ela começa com um potencial mais alto e depois vai caindo, depende da genética, mas em geral as raças vão melhorando o número de leitões, os leitões de mamada e o peso desses leitões com o número de partos, sendo que o pico reprodutivo vai ser entre o quarto e o quinto parto. Hoje essas genéticas, por estarem muito pesadas, por terem esse envolvimento na hiperprolificidade, por crescerem muito rápido, às vezes elas estão saindo da reprodução antes de atingir o pico reprodutivo delas, do terceiro, quarto parto. Então se a gente levar em consideração que uma porca leva 114 dias de gestação, que o desmame é feito em média com 21 dias, e que em média as porcas levam 5 dias para retornar ao cio, nós vamos observar que em média nós temos um ciclo de 140 dias, ou seja, com 140 dias ela fez tudo, ela fez a gestação, ela deu de mamar e ela já retornou ao cio para ser emprenhada novamente. Se a gente levar em consideração que o ano tem 365 dias, dividido pelo número do período do ciclo, uma porca tem potencial produtivo de 2,6 partes por ano. Se eu aumentar esse período de lactação, ou se eu tiver porcas ruins, que demoram a retornar ao cio, nós vamos ter menos partes por ano. No entanto, no caso aqui da lactação, talvez seja interessante eu diminuir esse número de partos por ano para eu ter leitões mais fortes, mais viáveis, desmamados, mais pesados. Já aqui no intervalo de retorno ao cio, eu devo descartar essas porcas que elevam a média para cima, que eu vou estar diminuindo o meu potencial produtivo com um tempo que ela não está produzindo nada. Levando então em consideração aquela média de ovos por matriz de 20 ovos, as perdas embrionárias de 30%, a incidência de 5% de mortalidade de nascimento de leitões natimortos e 6% de mortalidade na maternidade, nós vamos ter em torno de 14 leitões nascidos por parto. Tirando as perdas, 12,5 leitões desmamados por parto. Se ela tem aquele potencial produtivo de 2,6 partes, uma porca tem capacidade de nos dar 32,5 leitões desmamados por ano. A gente sabe que isso aqui é possível, mas que é muito difícil, principalmente para nós aqui no Nordeste, que temos a dificuldade do calor, que tanto aumenta as perdas embrionárias, quanto diminui a produção de leite por porca, que também vai me dar leitões mais fracos e menos viáveis. Aqui só mostrando para vocês como isso é possível, até mais do que isso é possível, se você tiver atenção em diminuir aquela mortalidade, melhorar o número de nascidos, a gente vê, por exemplo, aqui o recorde do ano passado, a granja Boa Esperança teve 37 leitões desmamados por porca em média, ou seja, teve porcas que deram mais do que aquilo. Em relação à escolha dos reprodutores, a primeira coisa que a gente tem que pensar é se nós vamos aproveitar esses animais do rebanho, ou seja, seleção de animais autóctones, a principal vantagem disso aqui é o custo, que esse animal vai ser mais barato, o que eu vou gastar com ele para produzir ele é a ração. E a outra grande vantagem é que eu não vou estar trazendo animais que eu não conheço o status sanitário dele ou que ele não está adaptado ao status sanitário da minha granja e pode trazer doenças ou adoecer com a doença que existe no meu rebanho que está silenciosa e eu não consigo perceber. Como desvantagem, muitos produtores não sabem realizar essa seleção e acabam selecionando animais ruins para a reprodução. Então, nesse caso, se você não sabe fazer os cruzamentos ou a seleção, é melhor você procurar adquirir esses animais de granja de reprodutores de suínos, inclusive já com os cruzamentos prontos para fazer animais terminadores. O macho, como ele tem um impacto grande em todos os animais da granja e também para evitar problemas de consanguinidade, sempre é interessante que a gente procure adquirir o macho de fora. E aí a gente vai procurar adquirir esses animais nas granjas de reprodutores suínos certificados, porque a gente já garante que ela está livre de uma série de doenças, como, por exemplo, a peste suína clássica, a doença de algéssque, a brucelosa, a tuberculosa e a sarna e pode ser livre ou controlada para a leptospirose. Algumas granjas podem fazer ainda a opção de certificação para a rinite atrófica, pneumonia micoplasmática, pleuropneumonia suína e desenteria suína. Então você tem mais garantia ainda da qualidade sanitária desses animais, que você não está trazendo doenças para o seu rebanho, além de que essas granjas são controladas em relação ao melhoramento genético e o histórico dos ascendentes desses animais, dos pais, dos avós e etc. Aqui é um material que eu peguei no mapa desse ano, um material bem recente, mostrando onde estão essas granjas. Nós tínhamos aqui no Ceará uma granja dessa, da Grosseres, mas infelizmente ela fechou. Então nós tínhamos um material genético de alta qualidade, bem próximo aqui do Piauí. No entanto, agora a gente tem que procurar esse material de granjas mais afastadas. A concentração dessas granjas está lá nos estados mais produtores, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, os estados do sul. Mas nós temos granjas tradicionais aí em Minas Gerais, Goiás, São Paulo. E mais recentemente vem se intensificando o aumento dessas granjas no Cerrado. Pelo aumento da produção de grãos, você tem oferta de alimento barato para você produzir suínos e aves. Então você vai ter sempre agora, onde tem o grão, chegando suínos e aves que se alimentam desses grãos. Em relação às fêmeas, nós temos que observar o quê para escolher essas fêmeas? No nascimento, um peso corporal alto. Procurar fêmeas que nasceram com mais de 1,4 kg. Grande número de tetas para ela dar... Porque cada leitão, ele adota um teto. Então quanto mais tetos, você vai ter mais leitões que essa porca vai sustentar. E a ausência de tetas invertidas ou tetas cegas, que não produzem leite. Procurar essas fêmeas oriundas das melhores leitegadas da granja. Uma boa cobertura muscular. Boa profundidade abdominal. Ausência de adiposidade. Um bom pernil. Ossatura leve. A fêmea, você não quer ela um animal pesado. Isso a gente procura no macho. Ser resistente. Um bom comprimento médio. Porcas mais compridas tem tendência a ter maior número de tetos. Isso em todo animal. Como eu já falei, a gente precisa de bons aprumos e bons cascos. E procurar porcas dóceis que sejam fáceis de manejar. Em relação ao macho. Ele tem a função. Fornecer o seme para a inseminação artificial. Ou realizar as coberturas. E também você pode utilizar o macho para a detecção de cio. Sem desgastar o reprodutor. Então você procura um macho de baixo valor genético. Você pode inclusive procurar na sua própria granja. Faz a vasectomização dele. E utiliza ele como rufião. Apenas para detectar o cio. E assim que o cio é detectado. Leva para o macho reprodutor realizar a cobertura. A proporção natural de macho para fêmeas. É de um macho para cada 20 fêmeas. Só que em geral é bom você ter dois machos. Porque pode ter um dia que esse animal esteja estressado. Ou se acidentou. Ou você teve algum problema sanitário. Você tem um outro de reserva. Então é interessante você pensar em granjas com mais de 20 fêmeas. Para você ter aí dois machos sem estar subutilizados. E se a gente for utilizar a inseminação artificial. Um macho dá conta de atender até 150 fêmeas. Então se você vai ter esse gasto com laboratório, equipamentos, treinamento, mão de obra. É interessante você pensar quando for realizar a inseminação artificial. Em granjas com dois reprodutores e 300 matrizes. E as características de um bom reprodutor. Ter filho de pais que tem apresentado bom desempenho. Ter no mínimo sete pares de teta. Que isso também. Os machos também apresentam a tetas. E também transferem isso para seus descendentes. Aprumos com boas sustentações sem desvios. Ausência de desvios de coluna. Ausência de aparente estresse. Animais estressados são ruins para você estar lidando com ele. Manejando para realizar a cobertura. E trazer de volta para a área dele. Livre de doenças controladas. Procurar aqueles machos das granjas reprodutores. E um bom comprimento e profundidade. Além disso, ele tem que ter um bom aspecto masculino. Uma boa assatura. Uma boa musculosidade. E uma boa libido. Por hoje é só. E até a próxima aula.